A CIDADE NO BRASIL Está sendo bacana. A gente, graças a Deus, a participação do pessoal que estão aqui, está todo mundo interagindo, tem uns na obra, outros fazendo a horta. Eu creio que seja tão importante, né? A gente ter uma horta para fazer a merenda das crianças, né? Foi um trabalho duro, muito pesado. Tivemos que cavar essa terra todinha. Fomos buscar a terra do outro lado do rio. Vamos, segoninho! Deixa aí a hora! Dá-me, é do melhor do trabalho! É do melhor do trabalho! Para ajudar. Parm review! Fogo & A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL